Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o livro Qual é o Porquê Eu vou ler algumas partes bem interessantes do livro Que eu achei muito legais A gente vai começar De Gente eu achei uma folha que fica aí Ah, daqui é Livro de sempre Pois é, eu vou começar Eu vou ler primeiro a seguinte Esta é a história do Fel Um coelho poeta um pouco neurótico Um dia ele recebeu a carta de uma fã Que discordava dos seus coelhos A Charlo Ele ficou muito indignado E isso deu início a uma troca de correspondências entre eles O livro conta essa história de maneira divertida Usando os mais variados tipos de texto Como poema, fábula, carta, manual, receita e até autobiografia Permitindo assim que o leitor entre em contato com as diversas funções e escrita Daí sim Pois é gente É da Eva Furnares Editora Moderna Eu vou começar aqui agora Mais interessante Celso Era assim Solitário Desde os tempos de criança Quando os coleguinhas da escola zombavam dele Porque ele tinha uma orelha mais curta que a outra Essa diferença sempre foi um grande problema E a situação piorou ainda mais Quando resolveram que deveria usar um aparelho para esticar a orelha curta O aparelho se chamava esticorelho Era grande, pesado e difícil de usar O pior de tudo foi que Nada jantou Tanto sacrifício Ninguém entendeu porque Mas o aparelho Que funcionava tão bem com os outros filhotes Não deu resultado com o Felpo Ele continuou Com uma orelha mais curta que a outra Um certo dia Quando o Felpo já era um poeta famoso Tomou a decisão Ele iria contar para todos a triste história De sua vida Iria escrever a sua autobiografia Gente, eu vou mostrar para vocês A imagem Da primeira página Eu vou lendo as páginas E vou mostrar na outra página Aqui a imagem de Felpo Tem essas criancinhas que usam um bônus aí Agora Eu vou lendo as páginas Agora eu vou lendo as páginas Aqui, ó Cabelo É ele usando a xícara Pois é O coelho coelha Pegou uma xícara de café Tentou diante da máquina Descrever e começou Capítulo 1 A Infância Meu nome é Felpo Sou poeta e escritor Sou um coelho solitário Não gosto de sair da toca Quando eu era pequena Sofri muito Porque tinha uma orelha mais curta que a outra Os colegas Sempre zombavam de mim Terceira página Felpo Lembrou-se de um aparelho De um papel Velho Que estava guardado Na gaveta Já há muito tempo E colocou O em cima da escrivanha Ao lado da máquina de escrever Era o manual da xícara 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 Eu aprendi o nome Aquilo fazia lembrar da sua infância Neste momento Seus pensamentos foram interrompidos Pela companhia Era o carteiro Trazendo uma pilha de cartas enormes O poeta Sempre recebia muitas cartas Mas nunca lia Nenhuma Nem abria Nem as abria Elas Iam todas fechadas Direto para o fundo do baú Neste dia Porém Felco viu Um envelope diferente Grande Milais Amarrado com Um laço de fita E de cetim Aquilo chamou sua atenção Curioso Ele o abriu E leu Olha gente Primeiro na página anterior Aqui é o manual da xícara E aqui é o carteiro Chegando com um monte de carta E aqui é a carta Lilás Com uma fita de cetim Aí ele começou a ler Rapidópolis Que final pavoroso Veja só Princesa do avesso Não mora na torre O fundo do poço É o seu casarão Não joga suas tranças Espera uma corda de um príncipe Jovem Formoso E bobão Chegando o momento A moça do avesso O traz para baixo Com um leve puxão No fundo do poço Com frio e fome Os dois infelizes Para sempre serão Pois é gente Aqui é a primeira página Da carta dela Paraféu Paraféu Segunda página Da carta de Charmão Desculpe se não for essa Mas a sua história É muito pessimista O dia esse final triste E dramático Veja Eu fiz a continuação E mudei o destino Dos povos coitados Um dia porém A história mudou Ninguém sabe como E nem qual a razão Do fundo do poço Saíram casados De tanta tristeza De tanta prisão Pegaram suas tralhas Suas coisas Seus filhos Saíram voando Num baita avião Não foram Para a torre E não foram Para a lua Ficaram na terra Com seus pés no chão Compraram uma casa Numa linda praia Viveram para sempre De short Ou calção O senhor gostou? Com certeza Eles serão mais felizes assim Não? Espero que o senhor Não se ofenda Com isso Um abraço Foi já O chão Faz parte Aqui vem a segunda página Pois é Quando chegar na página Nessa página Deixa eu ver aqui Numa página aqui Quando chegar Quando chegar Quando chegar Nessa linda página Aqui ó Nessa daqui Eu vou parar E vocês vão ter que ver No segundo vídeo Que é a continuação Daí Ok? Pois é Agora vamos A próxima página Quando o Felpo Acabou de ler Sua orelha direita A mais curta Começou a tremer Toda vez que ele ficava nervoso A orelha Tremia Descontrolada Infelizmente Além do encurtamento Ele sofria De orelite Tremulosa A carta tinha deixado O Felpo Bem nervoso Um coelho Fumoso Como ele não estava Acostumado com as pessoas Que diziam assim Com todas as letras Eu não gostei Do seu poema Quem era Quem era Aquela charloura Que tinha coragem De falar com ele Daquele jeito E ainda mais Muda o fim da história Felpo não ia Nem responder A tamanha trevimento Amassou a carta E jogou fora A carta foi para o lixo Mas o assunto não Felpo não conseguia Esquecer as palavras De charlou Será que ela Tinha razão? Será que ele Era tão pessimista Assim Vamos para o próximo vídeo Próximo vídeo antes Próxima parte Pensou nos títulos De seus livros A cenoura murcha A horta por trás Para as pessoas Que falam a verdade Guardou a carta Anarro a cara Na gaveta Da escrivão Minha Felpo Levou um bom tempo Para esquecer o assunto Quando conseguiu Chegou mais um envelope No live No live Ele leu a carta Ele leu a carta Aqui a gente É a próxima página Que eu vou ler Rapidópolis 3 de maio Prezado poema Como o senhor Não me respondeu Estou escrevendo novamente Sabe aquele seu poema? O do passarinho Na gaiola Sinceramente Achei Achei que nessa Aí Falta um pouco De liberdade De alegria De imaginação Veja Vou tentar Me explicar A minha ideia O seu poema É assim Uma xícara Tem esse passarinho Tem asas Passarinho Também Uma xícara Tem sorte Passarinho Não tem Uma casa Tem canto Passarinho Também Uma casa Tem planta Passarinho Não tem O avião Tem um bico Passarinho Também O avião Tem o céu Passarinho Não tem Eu tomei a liberdade De reescrever o poema Soltando Passarinho E ele ficou desse jeito Passarinho Tem gaiola O cachorro Tem osso Passarinho Também A janela Tem grade Passarinho Não tem A cadeira Tem perna Passarinho Também Uma leve Tem dente Passarinho Não tem Uma frigideira Tem ovos Passarinho Também Uma toga Tem dono Passarinho Não tem O senhor Não acha Que ficou Mais interessante Que o Passarinho Ficou Bem mais Solt E feliz Um abraço Charlô PS Quem planta Ovo Cole Passarinho Olha gente Isso foi A metade Do livro Se você quiser Que eu leio O resto O menos É bem Eu já li Esse livro Adorei Nossa O que Foi o Pou Fio Pois é Foi isso E meu vídeo E no próximo vídeo Vou mostrar Mais coisas Tchau Tchau